E aí para explicar para vocês o processo o Xande já tava aqui ó Xande tava aqui essa é a nossa mesa de luz ó e aqui é o palco o Xande já tava aqui que ele tava fazendo aqui a luz aí ó o Xande faz a luz e entra um pouco no Facebook e um pouco no WhatsApp e Tik Tok eu só achei o teto dessa iluminação meio baixo para gente esse anão vale de anão eu fui olhar mano fui olhar mano aqui uma novidade hoje aqui ó o Caio todo feliz já porque hoje ele vai acionar o espárculo não vai ser no controle remoto vai ser na mesa fazer um teste hoje tá feliz cai e hoje o meu camarinha nesse nessa sala aqui que daqui a pouco mostra para vocês agora tendo lá passar o som a gente tava no camarim do lado fazer uma disputa de mortais é o Alex filmou e eu vou pedir para ele depois para mostrar E aí a montanha fez 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 mortal ensinando os meninos a pular e tal ensinando os meninos o balé ó lá ó lá ó ó que é isso mano é era é quase isso que a gente tá fazendo e ficou um pouco diferente o meu não vou mentir ó 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 E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?